Rush Rush E se encaixa também na minha ideia de tentar trabalhar cenas que não são de ação Mas ainda assim exigem muito esforço no desenho da figura humana, nas posturas e nas sutilezas E se você já curtiu essa ideia de ilustrar cenas novas, deixa o seu like aqui no vídeo E se você é novo também se inscreve pra não perder os próximos E já fica a minha primeira missão, acabou de chegar e já tem coisa pra fazer Antes mesmo de ver o resultado dessa arte do vídeo daqui, diz pra mim Qual outra cena você gostaria de ver feita, algo que você imaginou, algo que nunca foi mostrado no anime talvez, ou no mangá Escreve pra mim aí nos comentários que eu escolherei daqui pra fazer o próximo vídeo E essa ideia dos dois jogando videogame parece tão familiar pra mim E eu não sei se é porque os dois naturalmente estão nesse estado de competição eterna Ou se é porque eu já tinha visto essa imagem daqui, olha só Que parece que é parte de uma tirinha que tem muito cara de ser o traço oficial da saga do céu ali Então talvez seja uma pequena propaganda na Shonen Jump Ou alguma coisinha extra no final de um volume de mangá Eu sei que essa imagem que roda na internet, ela é um scan de algo impresso O que é muito estranho, né, se você parar pra pensar que a imagem A gente só tem uma versão escaneada e não tem nenhuma versão digital Então provavelmente isso é alguma evidência de que essa imagem foi produzida na época, lá nos anos 90 E só pra começar essa cena aqui de ambos sentados Eu tive uma grande ajuda das minhas últimas experiências, dos meus últimos estudos desenhando poses Que foi com o desafio sem desenhos que eu tô fazendo lá no meu Twitter também No arroba canal Brush Rush E eu já fiz 20 estudos da figura humana no meu objetivo de fazer 100 Sem prazo, sem pressão Só no intuito de estudar e observar mais do que só tentar produzir desenhos maneiros, né A gente fica muito nisso de eu tenho que fazer coisas incríveis e a gente não para pra estudar E esse é um ponto muito importante que eu acho que falta pra maioria da galera que tá começando E em breve eu vou fazer um vídeo mais sobre isso também, focado nesse assunto Galera, eu tô muito feliz com o quanto que isso me ajudou a resolver a pose desses dois aqui De forma mais ágil do que eu acho que faria antes, né Foi até meio surpreendente pra mim, tipo, olha só, deu certo Só isso, só deu certo Outra coisa que precisava acontecer nessa arte era a inclusão de roupas mais casuais, né Sem ser aqueles uniformes de luta E essas roupinhas daí, se eu tiver errado, me corrijam, por favor Aparecem na Saga do Céu ali, né O Goku tá tentando ficar super saiadinho o tempo todo E o Vegeta aparece com essa camisa rosa aí E escrita Batman atrás E o Goku, essa jaqueta maneira, né Com o número 59 ali no ombro Uma jaqueta que curiosamente lembrou a muitos a roupa do Naruto na Saga do Shippuden ali, né Talvez seja uma leve homenagem ou foi algo inconsciente mesmo, né Afinal, o Kishimoto também gostava muito do Dragon Ball E desenhar esses personagens novamente foi uma experiência muito interessante Porque ajudou a mudar um pouquinho a minha percepção sobre o que é importante no traço de outro artista E também, né, a tarefa que é conseguir adaptar isso pra uma situação nova que eu quero criar, né Não só reproduzir um desenho de Dragon Ball, não vou só copiar aquela imagem Eu vou utilizar o que existe de único no traço pra fazer uma coisa nova E isso é um desafio completamente diferente de simplesmente fazer uma reprodução Eu recentemente também fiz um Vegeta ali pra fazer só um daqueles videozinhos de Photoshop em um minuto E acabou que eu não copiei nenhuma imagem do Vegeta Porque eu não achei nenhuma que fosse aquela que eu queria, sabe Com os detalhes e a proporção que eu gosto de ver o Vegeta, né E eu fiquei me perguntando, mas por que isso, né Eu tô tão exigente assim, o que que tá acontecendo? Porque o Vegeta que tem hoje no Dragon Ball Super Não se parece muito com o Vegeta que eu tenho na minha memória Como se alguma coisa estivesse fora do lugar E parece que existe um momento ali, né No final da saga do Frieza Em que o estilo do desenho do Dragon Ball Tá num equilíbrio que eu gosto muito Não é mais o Goku super fofo, nem o Vegeta super fofinho Com o pescoço fininho e o corpinho redondo, né Que a gente tem ali no início da saga Também não é aquele cara com o pescoço super grosso Guerreiro super hardcore Então é engraçado ver que existe essa mudança E aparentemente esse estilo aí que mistura um pouco do antigo E também leva em consideração o que foi feito ali no novo É algo que aparece no filme do Broly Tem essa mistureba muito legal das duas estéticas E acho que isso é muito maneiro Que Dragon Ball não é só o que tem hoje E também não é só o que teve antes E é um tanto engraçado, né Saber que talvez, por causa dessa ideia Não existe um Goku de verdade Ou um Vegeta de verdade Só existe uma variação Que se encontra ali num espectro grande de estilos E o que você pode fazer é escolher uma dessas diferenças, né Lá quem tenha crescido com os designs mais recentes Deve achar a versão que eu fiz aqui talvez um pouco estranha Mas pra mim Dragon Ball é assim É algo meio orelhudo Um queixo quadradinho Essas coisas, né O pescoço não tão grosso quanto o que tem hoje em dia E eu não sei Será que eu tô muito pretencioso? Eu tô muito assim Eu gosto mais disso Isso é muito melhor Eu tô um artista gourmet de Dragon Ball O que tá acontecendo aqui, hein? Hein? Vai vendo Eu acho que é completamente normal E comum que a gente tenha preferências Mas eu não sei até que ponto Eu gosto desse estilo de Dragon Ball Por saudosismo Ou porque algo artístico em mim Acha que esses são, né Proporções Que essas são coisas que são mais bonitas de verdade, né Eu não sei de onde vem esse agrado Que esse design me traz Isso é algo importante Eu gosto muito de fazer isso Às vezes o pessoal me pergunta aqui Como é que você cria roteiro pra fazer vídeo Uma das boas táticas pra isso É simplesmente pensar no que você está pensando Ou tentar produzir essas reflexões Tentar analisar a origem das próprias impressões Eu acho que isso que é o legal E quando eu fui questionar Por que que eu gosto mais de um Vegeta do que de outro E por que que eu não fico satisfeito Só copiando na imagem que eu achei Eu pensei que talvez dê pra gente Expandir esse assunto de estilos Dá vontade de fazer um vídeo inteiro Só comentando ponto a ponto O que que mudou na cara do Goku e do Vegeta Desde o início até hoje em dia O que vocês acham, hein Redesenhando todas as versões com traços diferentes Eu acho que ele ficou muito louco E a gente podia fazer algum tipo aquele vídeo do Grooke Lá com o Guilherminho animado Se vocês quiserem esse vídeo Se vocês acham essa uma ideia maneira Deixa um like no meu comentário Que vai estar pinado aqui nesse vídeo também O primeiro comentário que você vê meu ali Dá um like nele Que vai ser Eu vou entender o seu recado De que você quer ver este vídeo Comparando todos os estilos de Dragon Ball E você pode ter reparado que eu fiz os rostos separados Os braços também, né Tem algumas coisas que eu desenhei Mesmo que houvessem, né Coisas na frente E pra que isso, Guilherme? Bom, você irá conferir na revelação da arte O final Tem uma surpresinha lá pra você também E essa é a nossa ilustração De uma cena inédita De Dragon Ball aqui, pessoal Dá até pra imaginar um pouquinho O que o Vegeta estaria dizendo, né Algo como Os seus pontos, Kakaroto É mais de 8 mil Maldito Essa é a melhor imitação que eu tenho do Vegeta É isso aí, galera Muito obrigado pela presença A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado Valeu e falou Tchau Tchau